Prita Blanco, recorda, estava tão desesperada que uma cadeira à cabeça da outra pessoa. Prita Blanco faz parte do elenco da novela Flor Sem Tempo, da SIC. Na próxima novela da SIC. Flor Sem Tempo, Prita Blanco vai dar vida à Natália, uma mulher muito ciumenta. Explicou que o ciúme não é uma prova de amor, mas de egoísmo e fragilidade. Ela não é má pessoa, apenas tortinha, e como tem dificuldades de relacionamento com os enteados. O Jaime e a Fulipa, quer despachá-los para fora de casa. Ela é casada com Bel Niro. Que é feito pelo João Lagarto, e é muito ciumenta. As pessoas ciumentas são umas chatas. Atirou, em declarações à TV+. Não sei se estou curada, mas vamos aprendendo com a experiência que o ciúme não é uma prova de amor. Mas do egoísmo. Era parva e cheguei a fazer algumas cenas de ciúmes. Uma vez. Estava tão desesperada que atirei uma cadeira à cabeça da outra pessoa. Estávamos no meio de umas gravações e... Depois, fugi. Éramos os dois muito jovens. Não o magoei, mas fiquei com imensa vergonha, recordou.